Ter a casa própria é o sonho de muita gente. Em Três Cachoeiras, através de um projeto do Pronaf Habitação, que faz parte do Plano Safra, produtores estão tornando esse sonho realidade. Um projeto que tem ajudado agricultores a realizarem o sonho de construir a casa própria ou mesmo de reformar a propriedade rural em que moram. Com o apoio de projetos da Emater, em parceria com outras instituições, as famílias têm acesso ao crédito rural, através do Pronaf Habitação, um projeto que faz parte do Plano Safra. Quando iniciou esse Pronaf Habitação, ele iniciou em 2019, ele entrou no Plano Safra, eu sempre tive vontade de operacionalizar ele, botar ele em campo, e fui buscar algumas parcerias dentro do município para que a gente conseguisse facilitar também para o próprio agricultor o acesso. Fui tentar descobrir de que documentos precisava, que forma que o banco ia exigir desses projetos para a habitação rural. Então a gente estabeleceu uma rede de apoio, alguns convênios dentro do próprio município. Em Três Cachoeiras, os produtores que tiveram acesso ao crédito mudaram de vida com as novas moradias, como a família do Marcelo, produtor de banana na localidade Chapada do Alegrete. A gente começou através da Emater, né? Daí pedi um empréstimo no banco, conseguimos, e daí começamos a construir ela. E hoje ela está sendo o jeito que está... Quase pronta? Quase pronta, graças a Deus. Louco para entrar fazendo de casa. Planejaram por muito tempo isso? Ah, foi anos. É que a gente também trabalha na agricultura, né? A agricultura é muito difícil. E daí a gente tem a família também não muito pequena, grandezinha. Daí a gente tem meio medo, assim, de entrar numa dívida, às vezes, né? Mas graças a Deus entramos e vamos ver se conseguimos pagar. Se Deus quiser. Eles moravam em uma casa antiga da família, que fica ao lado da casa nova. Ela era de madeira, que daí meu cunhado, quando ele começou a vir, também era meio fraco, né? Daí ele comprou um salão. Ele e o irmão dele. Daí construíram a casa. Daí fizeram, já era usada. Daí o meu pai convidou eu para trabalhar com ele na agricultura, né? Aqui, para cuidar deles. E daí a gente comprou aquela casinha dele. Daí meu cunhado pegou esse mudor ali para baixo e nós ficamos na casinha velha. E agora temos casa nova agora. Casa novinha em folha agora. Em folha, é. Tatiana, esposa de Marcelo, deixou a capital gaúcha há mais de 30 anos para viver no campo. E vim para o interior, vim para cá. Porque aqui a vida é mais saudável, é melhor, né? Adoro, adoro. É ótimo, é maravilhoso isso aqui. Com a obra em fase final, a família aguarda ansiosa para viver na casa nova. É maravilhoso, é sensação, assim, de vida nova. Vida nova para os filhos, tudo, né? Vocês imaginavam ter uma casa nova, assim, para morar um dia? A gente planejava, né? A gente tinha vontade, mas a gente nunca tentava sonhar demais, assim, muito alto, porque o medo, né? Mas, graças a Deus, a gente vai conseguir. Eu estou ansiosa para entrar para dentro do meu quarto. É, vai melhorar o seu quarto, como era antes. É, está feliz? Esse é o quarto da Gabriele, né, filha? Que vai ter repartição. Sabe onde tu vai botar aqui tua cama, teu guarda-roupa? Aqui vai ser a cama com a cabeceira para a janela. Ali é para ficar o guarda-roupa e aqui a minha escrivaninha. A família do Juarez, que também trabalha na produção de banana e aposta na diversificação de culturas para o consumo da família, também teve acesso ao crédito rural e realizou o sonho de construir uma casa nova. Era um sonho antigo. Nós vivemos quase mais de 30 anos, né? Numa casa pequena, uma casa de 6x6. E hoje não é nenhuma mansão. Mas para a gente que teve essa conquista, é uma alegria muito grande, né, poder compartilhar com as pessoas que nos ajudaram a ter essa conquista. Aí, a nossa casa antes era bem simples, né? Não é dizer que agora é luxuosa, né? Mas ela era bem aconchegante. Era pequena no tamanho, mas era grande no lar, né? Então, agora, que nos outros, expandiu tudo. Mas o lar continua a mesma coisa, crescendo cada vez mais. Mas é muito bom, que nem o Chela falou. Sair de uma coisa mais inferior, né, para uma coisa melhor, fica mais aconchegante, fica melhor e mais espaço. É diferente, né? Que nem a mãe diz, antigamente era uma casa menor, o meu quarto mesmo era minúsculo. O quarto está grande, já... Tudo muda, né? A casa é grande, principalmente para limpar, é grande. A casa antiga da família foi vendida. E saiu assim, inteirinha, em cima do caminhão. Aqui nesse local ficava a antiga casa da família Castilhos, onde eles moraram por cerca de 30 anos. Aqui ao lado, a poucos passos, fica a realização do sonho da família. Aqui desde eu vim para a parte da sala, né? Aqui é onde eu tinha uma capelinha que desde que meus filhos partiram, eu mandei fazer e trago para dentro de casa, tinha na outra casa, e agora eu vim para cá, eu trouxe para ela para a cozinha. Aqui é a minha sala, né? Que antes era pequenininha, né? Era tudo muito apertadinho, agora já expandiu um pouco mais. E aí, daí, aqui vem para os quartos. Aqui é o criador, aqui é o quarto do filho, do meu neném, e é o meu, e aqui é o da filha. Quando muda de algo que a gente gosta para algo melhor, a gente passa a gostar mais ainda, né? Mas graças a Deus, foi maravilhoso. Hoje a gente já era feliz, porque a gente criou uma família, né? Hoje a gente tem parte da família conosco, parte de estar com Deus, mas dentro desse conceito que a gente tem de viver bem e passar para um melhor, hoje a gente pode dizer que está morando em algo muito melhor e muito mais confortável para a gente. Renan, ao lado da noiva, se prepara para sair da casa dos pais. Com o acesso ao crédito rural, foi possível dar início à construção da nova casa do casal. Conversando com a Emiliano, a gente teve o acesso ao programa do Pronaf, de acesso ao crédito, essa linha de crédito especial para os produtores. Então, ajudou muito a gente a dar esse incentivo de iniciar essa obra. A gente começou assim, através desse projeto, né? Foi o nosso incentivo, assim, para conseguir construir aqui, porque a gente sempre quis morar no interior, né? Mesmo que, às vezes, tenha que sair para trabalhar, mas aqui é morar no interior, a qualidade de vida e tudo que a gente tem aqui, a gente quer continuar morando na nossa casa. A Júlia mora em uma localidade de Torres, trabalha em Porto Alegre, mas os planos são de morar no campo. Eu fiz técnico em agropecuária também, a gente fez na mesma escola. Os meus avós são agricultores, né? E os meus pais moram em uma localidade perto de Torres. Já é mais urbanizado, mas não é um grande centro como Porto Alegre. Então, como eu tenho que me deslocar para lá, para trabalhar e tudo, o sossego e a tranquilidade que a gente tem aqui, é isso que faz o Renan não querer sair e eu sempre querer voltar para cá. E além dessa realização de sonho, né? Que é ter a casa própria e o cantinho de vocês, eu sei que já tem mais um plano, né? Também, que é fazer o casamento de vocês aqui. A gente sempre faz esses planos também. Quando a casa estiver pronta, a gente sonha em fazer o casamento aqui para a nossa família e tudo, tudo aqui no interior. E assim, Júlia e Renan dão os primeiros passos da vida a dois, como ao sonho da casa própria. A habitação rural, para o escritório da Ematerra de Três Cachoeiras, veio como uma ferramenta de muito valor para trabalhar a melhoria dessas habitações, trabalhar crédito rural na propriedade, a forma de gestão financeira também da família faz parte do nosso projeto, do nosso atendimento ao agricultor. E também, hoje a gente tem em cada escritório, temos um plano sócio-assistencial, cada escritório executa, planeja e temos as metas pactuadas. e dentro do nosso plano sócio-assistencial, a habitação rural está como uma das principais metas, porque, além de ser um crédito rural, ele é uma ferramenta para trazer qualidade de vida para as famílias rurais, realizar sonhos, muitas vezes que as pessoas têm dificuldade ou têm um pouco de medo de executar. E isso é muito importante para o extensionista, porque vem como também uma forma de a gente conseguir fazer com que essas famílias alcancem esses sonhos e esses objetivos da vida deles. Porque sonhar sozinho não é difícil, mas realizar o sonho sozinho é impossível. Então, com o apoio das pessoas que nos cercaram, desde a obra de fazer o planejamento, de concluir a casa, de chegar ao seu final, passou pela mão de muita gente e a gente fica muito agradecido de coração pelas pessoas que nos ajudaram e continuam nos ajudando em cada etapa da nossa vida. Para mim, um sonho que parece impossível, porque a gente sonha há tanto tempo, a gente começa a pensar, nossa, vai passar quando? do que eu vou conseguir, né? E essa casa que é, como se diz, foi mais do que a gente sonhou. Nunca imaginei que ia ficar desse jeito, a gente sempre pensa em uma coisa, mas quando fica pronto, a gente vê que é muito melhor. É um método que a gente deseja bastante e a gente sonha mais ainda. É a realização de um sonho mesmo. Para a gente, está sendo grandioso, esse sonho realizado. Esse projeto em particular, ele me trouxe muita felicidade, porque eu particular, eu, Emiliana, não sendo extensionista, sempre tive o sonho da casa própria. Então, eu conseguindo executar esse sonho pessoal, eu também estou projetando neles e eu estou conseguindo enxergar neles a realização, o alcance desse sonho. E como isso traz felicidade, e como isso garante uma melhor qualidade, porque todo mundo sabe, eu sempre trabalho isso com eles, a casa, a moradia, que é onde eles vêm depois da atividade agropecuária, é onde se reúne a família, é um ambiente muito importante na vida da gente, na vida das pessoas. Então, é uma realização até, não mais só profissional, mas também pessoal, em poder estar ajudando as famílias a realizarem, a alcançarem seus sonhos. Legenda Adriana Zanotto